Quando Deus está no nosso meio Quando Deus está no nosso meio a gente chora Quando Deus derrama o seu poder É benção pra todo lado Surdo ouve, mudo fala E o enfermo sai curado Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Toda cílada do diabo Hoje não vai resistir Toda obra de macumba Hoje Deus vai destruir Abra a boca e dê glória Nosso Deus está aqui Quando Deus está no nosso meio É só glória Quando Deus está no nosso meio a gente chora Quando Deus derrama o seu poder É benção pra todo lado Surdo ouve, mudo fala E o enfermo sai curado Irrevenido Não vaihalten A socialidade É bíblia É forro Eu vi Porqueetus Quando Deus está no nosso meio, é bênção pra todo lado. O crente chora, o crente canta, ele não fica calado. Deus concede o poder e ele vence o diabo. Quando Deus está no nosso meio, é só glória. Quando Deus está no nosso meio, a gente chora. Quando Deus derrama o seu poder, é bênção pra todo lado. Surdo ouve, mudo fala, e o enfermo sai curado. Quando Deus está no nosso meio, é só glória. Quando Deus está no nosso meio, a gente chora. Quando Deus derrama o seu poder, é bênção pra todo lado. Surdo ouve, mudo fala, e o enfermo sai curado. Surdo ouve, mudo fala, e o enfermo sai curado. Surdo ouve, mudo fala, e o enfermo sai curado. Obrigado.